A Câmara Municipal assinou com as Juntas de Freguesia contratos de delegação de competências e protocolos de colaboração com instituições num valor global de mais de 200 mil euros. Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Autarquia, referiu que a principal prioridade é a intervenção numa lógica de proximidade e delegação de competências. Justifica-se ao mesmo tempo pela concessão que a Câmara Municipal tem de que em muitos casos as Juntas de Freguesia administram melhor os recursos quando se trata deste tipo de intervenção e deste tipo de projetos do que a própria Câmara Municipal. De fora dos protocolos ficaram as Juntas da Madalena, Santa Marinha Forada e Golpelhares Valadares. Pelo facto das intervenções se estarem a fazer fora do contexto de um protocolo que também abrange 36 instituições do concelho, isto apesar da legislação difícil. O país cria uma legislação para as autarquias locais que basicamente dificulta num primeiro meio ano ou às vezes em mais do que isso a gestão de apoios, a gestão de contratualizações e a gestão de financiamentos, porque assenta-se a gestão destes apoios não na lógica da necessidade ou da oportunidade, mas na lógica da existência de cabimentos, de orçamento ou de fundos disponíveis que podem não existir no momento em que é necessário e podem no momento em que não é necessário existir e estarem disponíveis. O Executivo garante tudo fazer para aproveitar da melhor forma os fundos do futuro quadro comunitário de apoio para desenvolvimento do concelho. A ajuda financeira estende-se aos cidadãos através do Fundo de Emergência Social. Avançamos com um fundo de emergência que não fazia parte do orçamento do município, mas para o qual tivemos que alocar recursos de forma a minimizarmos aqueles que na nossa comunidade estão numa situação mais desfavorecida e mais preocupante. Na cerimónia que se realizou no Salão Nobre, foi entregue de forma simbólica a chave da Escola Viterbo de Campos ao Centro Cultural e Recreativo Lugar de Gaia, referência também para os 20 mil euros atribuídos à PPA-CDM para auxílio na aquisição de uma carrinha e que culmina o mandato de Mário Dias à frente da instituição.